É que namorou a filha do Wolf Maia, meu irmão. Logo de cá, meu irmão. Mas tu... E a Mery apresentou. Pô, mas é um perigo isso, meu irmão. Porque, pô, se dá uma merda com a... Não pisava nem na calçada lá. Acabava tua carreira, pô. Sua carreira não começava. É, filha do Wolf Maia. O Wolf mandando na Globo, que ele mandava. Mais novela, pá, babá. Não começava, né, carreira. Tu começa a namorar, pô, pá, bebê, porra, meu irmão. E aí, foi tranquilo. Quem me falou isso foi até na época da Jane, do Miguel, do Falabella. Aham, sei. Ele me falou um dia isso. Daí foi trabalhar no teatro lá no Leblon, né. Eu? Comigo lá. Eu tava fazendo carreirinhas. E aí, no café pequeno, no teatro ali no Leblon. E aí, a gente ia pra... Na Guanabara, ali na Pissaria. Pissaria de Guanabara, direto, né. E o Miguel falou assim, meu... Aí você falou, se você errar aí, você tá fodido. Você não precisa nem na calçada. Tá, tá, meu irmão. Você não chega nem perto de Curicica. Você não chega... Você não... Curicica ainda nem era Curicica. Você ainda era Jacarepa Guarra, né. Você nem... O cara chato nunca vai existir. Eu ia na entrada da Mara Manzano, que eu ia na entrada da Mara. Na Mara, claro. E aí, cara, a gente já falou na Mara também, mas a história com a Maria foi assim. Ficou quatro anos também com a Maria? Não, tipo seis meses. Não foi menos de um ano. Mas aí acabou tudo bem, né, pá? Tudo bem. Foi graças a Deus. E aí, eu conheci... Fui conhecendo as pessoas, né. Eu comecei a estudar teatro. Se filtrando. É, normal, né. É normal, claro, pô. É como começa. A gente tem que... Até hoje é assim. Eu lembro da peça de formatura do Henrique, tem que ver no Barra Square. Nesse foi. Não, essa aí ele começou a fazer cursos. Dirceu de Matos. Dirceu. Lá em Laranjeiras. Dirceuzão. Nelson Freitas fazia. Eu fiz. Humberto do Matos. Você fez também? Humberto, fiz. Eu me formei como não são freitas. Sim. Era peruca. Porra, ô. Dirceu de Matos. Porra, porra. Grande. Dá pra você editar, colocar fotos de... É, eu fiz o... A gente consegue colocar aqui as fotos? Dirceuzão. Pô, eu... Você pegou aquela época das festas que o Wolf dava, meu irmão. As festas maneiras, né, bicho? Aquelas festas sempre bombadas. Aquela casa dele virou a casa de festa. Hoje virou a casa de festa. Casa Maia, né. Virou, não podia virar outra coisa. Mas aquilo foi feito pra isso, né. Foi feito pra festa. Inconscientemente, eu acho que ele fez aquilo sabendo disso. É, é verdade. Porque o Wolf tem uma coisa meio que ele toca virar ouro, né. O Wolf tem uma coisa que ele... Que ele é um cara... Eu considero o meu pai. Um guru. Um guru impoluto. Hoje eu sou o avô dele. O avô dele tá aqui. Hoje eu sou o avô do Wolf. Pode falar melhor do que eu. Eu fui filho, fui irmão, pai. Agora eu sou avô do Wolf. Então, e eu sou pai. Eu sou avô, então. A gente brinca porque ele é mais jovem que todos nós juntos. Porque o cara tem uma jovialidade que ele tem. Tem, tem. Tem, é impressionante. Eu sou muito mais velho do que ele, pô. Tinha que ver a entrevista que ele deu aí, meu irmão. Pô, ele deu um show aí, velho. Eu assisti. Por mais de quatro horas. Porra, foi incrível. Wolf, mas tem muita história, né. Tem muita história. Ele é um gênio, né. É, muita história. Ele é raciocínio rápido. Ele pega... Pega as paradas tudo, pá, e tal. E fez... Aconteceu, né, bicho. Nas novelas, na... Agora ele tá em Portugal, né. Agora ele tá... Não, velho. Ele vai pra Nova York, pra casa dele. Ele não tava lá em Portugal, lá. Não, velho. Pô, velho. Você falou que recebeu o telefonema dele em Portugal, que ele tava lá em Portugal fazendo uma novela lá, um bagulho e tal. Você tá louco, bicho. Léo, chamaram ele pra... Chamaram ele pra fazer uma novela em Portugal. Chamaram. Deu uma polêmica lá. Não, que isso. Mas ele... Não, então acho que eu... Eu vou te esperar o seu, você achar que eu vou atender o meu. Eu vou te esperar o seu, você achar que eu vou atender o meu.